Veio a ideia do pijama, de… Como que surgiu essa ideia do pijama? Era uma dúvida, assim, eu queria saber. Como assim um pijama, Nath? O pijama é muito legal. Foi numa época que eu tava querendo sair do padrão. E sair da caixa com o negócio da beleza sem padrão. Mas foi difícil de fazer as pessoas entenderem isso. Então, eu tava atendendo um dia, três horas da tarde, uma cliente. E aí, eu tinha curso no dia seguinte. Eram 15 alunas. E aí, eu falei, acho que amanhã eu quero mostrar pra elas. Eu já tinha dado vários cursos. Só que as pessoas sempre muito padronizadas. E muito reféns de padrão, inclusive de medida de sobrancelha. De tudo. De vida, de padrão de qualquer coisa. E sempre colocando muito empecilho pra tudo, né? Sim. Aí, eu falei, meu… Tem que estar perfeito pra começar, pra fazer. E tem que… E qualquer coisinha já desistem. Aham. Então, eu tive a ideia num dia. E aí, eu falei, eu já vou implementar amanhã. Amanhã, eu quero usar pijama. Por que não, né? Então, antes da gente fazer uma coisa que já acha que não vai dar certo. Se pergunta, por que não fazer? E aí, quando alguém fala que não, entendeu? Sim. Alguém fala, ah, não vai ser legal fazer isso. Mas por que não? Aham. Vamos testar, né? Pelos olhos de quem, entendeu? Sim. E aí, eu fui atrás dos pijamas todos. Aí, eu achei lá 15 pijamas de plush rosa. Ai, meu Deus. E aí, peguei pijama pra mim, pras meninas. E no outro dia, eu cheguei de pijama pra dar o curso. Meu Deus. Sim. E aí, todo mundo ficou chocado. Falou, nossa, o que ela tá fazendo? Mas aí, já gerou aquela coisa do tipo… A primeira vez que elas olharam o pijama, elas falaram, nossa, o que que é isso, né? Assim, o que que ela tá fazendo? A primeira reação das pessoas é essa. Nossa, mas pijama… E depois, elas entendem que é uma forma de sair da caixa. Sim. E aí, eu falei pra elas. Inclusive, foi o discurso que eu usei. Então, eu cheguei de pijama. Elas não sabiam que elas iam vestir pijama. O pijama tava dentro da bolsa de cada uma. Aham. E aí, eu expliquei. Falei, olha, eu tô de pijama aqui pra vocês, pra falar sobre duas coisas. Primeira, nada é impossível quando a gente quer. Eu tive a ideia do pijama ontem, três horas da tarde. Fui atrás de todos os pijamas, achei todos. Porque eu sabia que eu ia achar. Sim. E eu, não só contente em ter achado, eu quis bordar o nome pra vocês. De um dia pro outro. De um dia pro outro. Qualquer pessoa ia falar, não, mas… Não vai dar tempo. Porque as pessoas já veem todos o negativo. Ah, não, não vai dar tempo de achar os pijamas. Primeira coisa, eu fui e achei os pijamas. Eu também sou dessa, não aceito não, não. É, ah não, não vai dar pra bordar. Não, eu vou conseguir. Achei no Google uma empresa que bordou pro dia seguinte. Fui buscar oito horas da manhã e fui dar o curso. Aí eu falei pra elas isso. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Não tem desculpa. Sim. E saiam fora da caixa. Sim. Não tem padrão. Não tem… Saiam dos padrões impostos pela sociedade. Do tipo roupa, modo de se vestir, modo de se comportar, modo de ser… É assim que você se destaca, né? É. E aí, a princípio, todo mundo ficou chocado. Aí eu falei, então, pra sair do padrão, hoje, todas nós vamos vestir pijama. Não só eu, mas vocês também. Então, o pijama de vocês tá aí. Todo mundo vai vestir pijama, porque aqui todo mundo é igual. Eu não sou melhor que vocês. A minha assistente não é melhor que vocês. Você que tá com uma roupa melhor do que ela. Eu não falei assim, mas quem tá com uma roupa melhor não é melhor do que a que tá com uma roupa mais simples. Aqui todo mundo é igual. Todo mundo tem as mesmas oportunidades. E o seu sucesso não é minha culpa, porque você tá aqui. Eu sou responsável por 50%. Mas o seu fracasso não tem nada a ver comigo. O que você escolhe fazer daqui pra frente é seu. O que acontece? As pessoas vêm fazer o nosso curso, na época, eu demorei pra entender isso. As pessoas vinham fazer meu curso e elas achavam que elas iam sair uma Natália Martins. Não, eu fiz o curso dela, eu já vou sair tendo o sucesso que ela tem. Eu já vou sair fazendo o sucesso que ela faz, sendo ela e com o trabalho que ela faz. E tudo é uma trajetória, né? Cada pessoa é uma pessoa, sim. E agora eu já uso esse discurso, porque eu sou muito clara. Ó, o seu sucesso e o seu fracasso não tem nada a ver comigo. A minha escolha é sua. Então, você não vai sair daqui sendo Natália Martins, você vai ser fulana de tal, você vai ser maior, do jeito que você quiser. Mas não eu. Porque elas criavam essa expectativa. Então esse foi um dos discursos. E cada um é único, né? É, sim. E aí eu entendi isso. Foi quando, mais ou menos, eu entendi que autorresponsabilidade. Que cada um escolhe a vida que tem. Sim, claro. E aí começou, aí virou um objeto de desejo, o pijama. Sim, porque eu já tô aqui preparada pra encontrar com o meu. Sim, sim. Virou um objeto de desejo. E aí eu falei, gente, todo mundo queria fechar curso por causa do pijama. Do pijama, é verdade. Eu não ia falar nada, tô brincando. É, sim. Mas bem que eu queria o pijama. É, então. É, porque o que acontece? Além da técnica bonita, eu falo hoje, né? Técnica bonita tem em vários lugares. Você vê técnicas lindas, hiperrealistas, sabe? Mas o que a gente criou foi uma coisa muito além de técnica, assim. Uma experiência, né? A experiência, o encantamento, aquela coisa de entender que todo mundo pode mais. E a forma como a pessoa é tratada também. A gente acompanha, né, eu e a Juliana, a gente acompanha o seu trabalho nas redes sociais. E todo aquele cuidado que você tem com a sua equipe, com as pessoas que fazem o curso, com as clientes, né? Porque além de ministrar os cursos, você tem uma equipe enorme que trabalha com você. Você tem as pessoas que fazem o curso com você. Você também tem as suas clientes, né? Tem as pessoas que vão lá pra receber os procedimentos, tem tratamentos maravilhosos. E é uma experiência única. Técnica, eu tenho amigas minhas que moram aqui nos Estados Unidos, que foram pro Brasil. E elas vão em São Paulo só pra ir na tua clínica. É, ela virou um universo, eu falo que é a Disney, da beleza.